Oi gente, tudo bem com vocês? Começando esse vlog aqui na cozinha pra variar, fritando batata pro Gui, 4 horas da tarde Porque sim, ele come batata várias vezes ao dia Então eu tô aqui com o celular e com o caderno, anotando as perguntinhas que vocês deixam lá nos vídeos do Youtube Perguntas complexas, eu tô preferindo responder por vídeo Fala oi pro pessoal Oi pessoal Fala tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês Gente, vocês viram que aos poucos tô voltando aqui pro canal, né? Devagarinho, calma, tenham paciência que as coisas vão fluir Hoje é sábado, gente, e é véspera do meu aniversário de casamento Vou fazer 18 anos de casada amanhã E eu tô muito feliz, né? Com certeza, porque 18 anos é um marco na vida de um casal, né? A gente já começou a comemorar hoje, né? E a gente comemora como, gente? Comendo Eu fiz um arrozinho de forno, ficou bem gostosinho E amanhã, eu ainda não sei o cardápio, mas eu acho que eu vou fazer lasanha Porque faz muito tempo que eu não faço E eu estou com vontade E eu vou fazer uma sobremesa também, que é algo que eu não tenho o hábito de fazer, gente Vou ser bem sincera com vocês Eu não tenho o hábito de fazer sobremesa Quando a gente tá afim de comer um doce, a gente realmente compra um chocolate e come, sabe? Eu só vou dar uma ajeitada aqui na pia, guardar essas louças aqui Porque eu não gosto de fazer nada com louça Bagunça, sabe? Com nada Mesmo que não tenha louça suja, mas tem louça pra guardar Aí sim eu vou fazer o doce, já vou deixar na geladeira de um dia pro outro Tomara que fique bom, né? Apesar que não tem como não ficar bom Olha a terra aqui, ó A terrinha aqui, ó Isso! Tô bem, garoto E a outra? Gente, olha a minha babosa como tá linda Olha isso Olha um pouquinho ela Tá muito calor Tá muito seco o tempo, não chove Olha, gente, ó Que linda, ela tá abrindo aqui, ó Que graça Muito bem, meu amor Obrigado É? Quer molhar também? Aperta aqui Não é de beber não, é de molhar a planta Vamos lá? Consegue? Ó, tem que apertar aqui pra sair Aperta? Solta o cabelo Aperta aí Aqui assim, ó Aqui, amor, ó Aperta aqui, ó Aqui, ó Ó, Vini, ó Não quer? Tá bom Gente, vou começar a cortar aqui os moranguinhos A sobremesa Vai ter morango Vai ter o que aqui? Então eu vou cortar aqui, já tá bem lavadinho Vou cortar Que é o primeiro passo da receita, né? Que é o primeiro passo da receita, né? Delicioso Mas come, então Come Tira esse fone Você tá bonito sem fone Tira o fone, meu amor Tira o fone Búrgula, só delicião Cola, moleque, então Cola De mentirinha? Não tem jeito Ele não fica sem o fone Eu preciso fazer um vídeo, né? Um vídeo sobre isso Falando sobre o fone dele Sobre esse abafador É bom É bom, gente Mas assim Se deixar Eu tinha todinho Todinho com esse abafador Né, Gui? Né, Vini? Quer um moranguinho, Vini? Gente, então eu coloquei duas colheres de margarina aqui Pode ser manteiga, margarina Vou usar uma lata de leite condensado E aqui a gente vai fazer tipo um brigadeiro branco Vou deixar aqui um pouquinho Pra derreter aqui no fogo baixo Bem saudável, né, gente? Só que não Ai, gente Tô aqui fazendo doce Ele já tá querendo batata de novo Ninguém merece Ai, o André teve que dar uma saída E eu confesso que Olha, tá difícil aqui, viu? Gente, aí quando começar a ferver Não deixa queimar, tá? Aí deixa assim Num ponto um pouquinho Mais grossinho Aqui já tá quase queimando embaixo E já pode desligar Gente, é muito fácil essa receita Sério, é muito fácil Coloca aí o creme de leite Agora eu coloco a caixinha de creme de leite Aperta, aperta O chocolate, você me ajuda O chocolate ajuda? É Aí Agora vamos nos bexer, galera O chocolate você mexe Eu vou usar esse chocolate aqui 60% do cacau Porque ele é menos enjoativo Vou derreter agora A receita fala que é uma barra, gente Mas eu sou meio exagerada Eu vou pôr duas A outra tá com o Rafa ali Né, Rafa? Rafa, você vai me ajudar? Já tem Quer dizer, né, gente? Não é duas barras Porque já tem gente comendo Né? Né? É bom? Não Ai, meu Deus Morde Morde pequenininho Olha que pedação Que ele vai pôr na boca Não? É um pedacinho Assim, ó Ó Ó Ai, meu Deus Clome, filho Morde Mastiga Você consegue, vai Você consegue, meu amor Ai, gente Olha o que ele fez Ó Você come o babado Você comeu mesmo Gente, vocês podem derreter no micro-ondas, tá? Eu vou pôr no forno mesmo aqui Tá quentinho Rapidinho derrete Gente, é muito rápido Eu acho que já tá bom Ó Tá vendo? Aí vai só mexendo É só mexer que derrete Deixa eu mexer Tá quente aqui, ó Nossa Já derreteu Deixa eu mexer Depois que eu derreter tudo Eu vou colocar uma caixinha de creme de leite Fica tipo um ganache, né? Ah, deixa Deixa eu ver Deixa eu ver se esse daqui não dissolver A gente aquece mais Mas acho que ele vai derreter sim Nossa, tá funcionando mesmo Derreteu Mas vamos lá Gente, tá acabando a bateria da minha câmera, gente Oh my god Gente, o marido chegou Graças a Deus Fala oi, amor Oi Veio me salvar Veio me salvar Agora eu vou conseguir montar em paz Porque eu nem montei ainda Agora eu vou montar aqui o doce Olha lá Seu filho tá querendo tomar banho Tá pelado Tive que vir lá e vestir ele Mas eu ainda acho que ficou pouca, né? Pouco Vendo, aqui tava onde eu derreti o chocolate Aí eu coloquei morango Ui, que joguei esse creme em cima Agora eu tô na dúvida Se eu coloco morango em cima também E não, né? Muito morango, né? Gente, então ficou assim, ó Bem simplesinho Mas ficou muito gostoso Muito, muito bom mesmo Agora eu vou colocar um papel alumínio em cima E vou pôr na geladeira até amanhã Bom dia, gente Outro dia, enfim 28 de agosto Aniversário de casamento Ah, acordei com uma alergia, gente Uma rinite atacada Por causa desse tempo seco, né? Horroroso Tá pesado o negócio Ah, então O André já foi no mercado Tá lá, na verdade, né? Foi comprar as coisas pra eu fazer A nossa lasanha Fazer um almocinho bem gostosinho Tá pronto, gente, ó Salpiquei aqui queijo ralado Ralei também a mussarela Pra ficar mais bonita E agora eu vou levar no forno E aí Oh, God Nakabar Tchau, tchau 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 E aí, Mourinho? Hum, tá bom, hein? Hum, tá bom? Muito bom. Porque a receita que vai chocolate é daquelas medalhinhas, assim, de chocolate que vem aqui, né? E você, desde aqui, não faz mal. Vai nessa, né? É, que nem é. Mas não tá muito doce, né? Não, é o que você tá falando doce. Ele tá num sabor delicioso. Muito bom. Gente, acabou. Deu tudo certo. O almoço tava delicioso. Eu só achei que eu coloquei pouco morango. Eu colocaria mais morango. Ficaria mais gostoso. Gente, então assim, vocês viram que os meninos não almoçaram com a gente porque eles não aguentam esperar. A gente almoçou meio de meio. Às 11 horas da manhã, eles já tinham almoçado. E então, por isso que eles não estavam na mesa com a gente, tá? Só o Vinícius que tava, porque o Vinícius adora esses movimentos de família. Onde tem a família junto, assim, ele quer ficar perto. Ele gosta demais. Agora, o que que eu vou fazer? O resto do domingo? Vou descansar. Vou tirar o dia. Eu e o André, a gente vai deitar e descansar. Vamos dormir um pouquinho, descansar. O que a gente merece, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever aqui no canal, se não for inscrito. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.